Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma questão, a última, infelizmente, do nosso Projeto 66 Dias. Antes de mais nada, antes de começarmos a nossa questão, que é uma questão dificílima por sinal, eu gostaria de agradecer a todos que tiveram a paciência de chegar até aqui. Eu espero que essas 66 questões que foram apresentadas com temas tão distintos, de algum modo elas tenham agregado algum valor à sua preparação, que elas tenham ajudado você a se preparar de verdade. Fiquei muito feliz com o engajamento dos nossos alunos nesse projeto. Para mim foi uma grande satisfação estar aqui, despendendo o meu tempo, mas com enorme prazer para trazer informações relevantes para vocês. Beleza, galera? A gente sabe que um professor, ele quer ser bem remunerado pela sua profissão, mas para mim, para o Luciano, para o Júlio, embora a gente queira ganhar proporcionalmente ao nosso trabalho, da aula, vai muito além de uma questão financeira, vai realmente ajudar as pessoas a mudarem de vida. E esse projeto, ele teve um pouco desse intuito, trazendo as mais diversas questões. Então, se você gostou, recomente para os seus amigos, deixe sua curtida aqui embaixo, deixe um comentário. Quem sabe no futuro a gente não vai traçar novos projetos juntos. Beleza? Então, vamos para a nossa questãozinha de hoje? Vamos lá. Questão difícil que caiu no TCM 2015. A questão diz o seguinte. A administração da BTSA, companhia com sede no município de São Paulo, concluiu que a utilização ou do custo ou do valor justo para mensurar seus ativos imobilizados, conforme determina o CPC 27, conduziria a uma apresentação tão enganosa da posição financeira e patrimonial do desempenho dos fluxos de caixa da companhia, que entraria em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis estabelecido na estrutura conceitual. No entendimento da administração da companhia, Apenas a mensuração pelo custo de reposição poderia satisfazer esse objetivo. Nesse caso, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, a administração da beta deverá Aplicar o requisito do CPC 27 de mensuração do imobilizado pelo custo e divulgar a razão pelo qual o tratamento exigido pelo pronunciamento entra em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis. Letra B Aplicar o requisito do CPC 27 de mensuração do imobilizado pelo valor justo e divulgar a razão pelo qual o tratamento exigido pelo pronunciamento entra em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis. Letra C Aplicar o requisito do CPC 27 de mensuração do imobilizado ou pelo custo ou pelo valor justo, pois a estrutura conceitual não é um pronunciamento técnico propriamente dito e, portanto, não define normas ou procedimentos para qualquer questão particular sobre aspectos de mensuração ou divulgação. Letra D Deixar de aplicar o requisito do CPC 27 de mensuração do imobilizado ou pelo custo ou pelo valor justo e divulgar a razão pelo qual o tratamento exigido pelo pronunciamento entra em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis. Letra E Deixar de aplicar o requisito do CPC 27 de mensuração do imobilizado ou pelo custo ou pelo valor justo, A menos que existam outras entidades em circunstâncias similares que cumpram esses requisitos. Então, pessoal, essa questão é muito difícil. Difícil, tá? Você tem que ter um conhecimento tanto do CPC 26, que é a apresentação das demonstrações contábeis, tanto do CPC 27, tanto do CPC 00. Então, vejam, a questão fala o seguinte, que se você utilizasse, eventualmente, custo ou valor justo para mensurar os seus imobilizados, isso conduziria a uma apresentação enganosa das demonstrações contábeis. Ou seja, a gente sabe que uma demonstração contábil tem como principal finalidade fazer o quê? Fornecer informações para os seus usuários. Só que se você mensurasse os seus ativos imobilizados pelo custo ou pelo valor justo, sendo isso possível, isso não atenderia a principal finalidade prevista no CPC 00 para as demonstrações contábeis, que é o quê? Fornecer informações úteis. Então, vejam, se ela fizesse isso, isso conduziria a uma apresentação enganosa. Tá bom? Importante. E aí, o que acontece? No entendimento, apenas a mensuração pelo custo de reposição poderia satisfazer esse objetivo. Então, o que ela tem que fazer, pessoal? Vejam só. Ela tem uma posição que é uma posição legal, que ela vai ter que obedecer o que está na lei, só que isso conduziria a uma posição enganosa. não evidenciaria a situação real da empresa. O que ela tem que fazer? Tem que aplicar o CPC 27 ou não? Então, a resposta para esse item está lá no CPC 26, que fala o seguinte, em circunstâncias extremamente raras, que a conformidade com o requisito de um pronunciamento técnico conduziria a uma apresentação tão enganosa que entraria em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis estabelecidas na estrutura conceitual, a entidade não aplicará esse requisito e seguirá o disposto no item 20, a não ser que esse procedimento seja terminantemente vedado do ponto de vista legal. Ou seja, você tem o seguinte, você tem uma posição, você tem um tipo de contabilização que é obrigatório. Só que mesmo sendo obrigatório, ele conduz a uma posição enganosa da situação patrimonial, da situação financeira, da situação econômica da companhia. Não estará refletindo a verdade. Então, o item 19 do CPC 26 fala o seguinte, que em circunstâncias raras, pode acontecer. E se acontecer, o que você vai fazer? você vai procurar uma solução alternativa. Você vai procurar um procedimento alternativo. E se esse procedimento alternativo for permitido pelas normas, o que você faz? Então, vamos lá. você usa esse procedimento alternativo. Espera aí. Vamos lá. Você faz o seguinte, você tem a lei ou a norma que manda fazer X. só que X conduz a uma posição enganosa da real situação da companhia. E aí, o que vai acontecer? Você vai olhar o seguinte, ora, tem um procedimento alternativo alternativo. Então, vamos ver. Tem um procedimento alternativo e esse procedimento alternativo é permitido pelas normas? Sim. Então, você usa o procedimento alternativo, ou seja, você faz a contabilização de outra maneira, através de um procedimento alternativo e vai divulgar o motivo pelo qual isso está sendo feito e divulga também o impacto que isso tem nas demonstrações contábeis. Então, vejam, a lei manda fazer X, só que X conduz a uma posição enganosa. Você vai perguntar, tem um procedimento alternativo? Sim. Então, você usa esse procedimento alternativo. Esse procedimento alternativo, ele, você vai ter que, além disso, explicar nas notas explicativas por que você não está utilizando aquela posição enganosa e vai ter que falar, olha, o impacto nas demonstrações contábeis é esse. Agora, obrigatória, se se a posição enganosa ela for obrigatória, ou seja, você não tem outra escapatória, a não ser utilizar aquele procedimento que leva a uma posição enganosa, ou se o procedimento alternativo caso existente seja vedado, então, o que que você vai fazer? Você vai ter que usar o procedimento que resulta em uma posição enganosa. tá? Então, se o procedimento enganoso for obrigatório, ou se a empresa, tá? Ou se a empresa é... o procedimento alternativo é proibido, então, o que que ela vai fazer? Ela vai utilizar esse procedimento obrigatório, né? Vai utilizar a informação que produz posição enganosa e vai divulgar os ajustes em notas explicativas. Entenderam, pessoal? Entenderam? Então, nós temos duas alternativas, basicamente, tá? Vamos lá, lembrando, a lei e o norma mandam você fazer x, só que x leva a uma posição enganosa sobre a situação patrimonial, econômica e financeira da empresa. Beleza. Existe um procedimento alternativo que é aceito? Existe. Nesse caso, você vai usar esse procedimento alternativo e vai divulgar os motivos e o impacto. Beleza. Esse procedimento que produz, ou então, outra alternativa, esse procedimento que produz as informações contábeis, ele é obrigatório, mesmo que ele leve a uma posição enganosa, ou então, esse procedimento alternativo, ele é proibido. Nesse caso, você vai utilizar esse posicionamento que leva, esse procedimento que leva a uma posição enganosa, ainda que as demonstrações contábeis fiquem enganosas, e você vai divulgar os ajustes necessários em notas explicativas, a fim de que você possa obter uma demonstração contábil adequada. Vejam como é, vejam que interessante essa questão. E aí, então aqui na questão em tela, agora, cabe a gente pensar o seguinte, bom, a companhia, ela quer utilizar custo ou valor justo para mensurar o seu ativo imobilizado, só que isso vai levar a uma posição enganosa, ela quer mensurar pelo custo corrente. O que é possível, Gabriel? O que é possível fazer nessa hipótese? A gente vai precisar se remeter ao artigo 183, inciso 5 da lei 6.404, que fala o seguinte, fala assim, os direitos classificados no imobilizado, eles são avaliados pelo custo de aquisição deduzido do saldo da respectiva conta de depreciação, amortização ou exaustão. Então, vejam, pessoal, ela não pode utilizar o custo de reposição, ela não pode, faltou colocar um item aqui, deixa eu somar aqui, peraí, custo de reposição, não existe essa hipótese pela legislação. Vejam o que diz o CPC 27, o CPC 27 fala o seguinte, um item do ativo imobilizado que seja classificado para reconhecimento como ativo deve ser mensurado pelo custo. Então, vejam só, esse item ele tem que ser classificado pelo custo inicialmente. Beleza? E a classificação do ativo imobilizado é justamente essa aqui. Só existe uma hipótese em que o ativo imobilizado ele pode ser avaliado pelo valor justo, que é no caso de permuta, mas não é o caso dessa situação. Então aqui, vejam só, o procedimento alternativo que a empresa quer utilizar é vedado. Então o que ela tem que fazer? Utilizar a posição enganosa e divulgar os ajustes em notas explicativas. Esse é o procedimento. Vejam só, então o que ela tem que fazer de acordo com as práticas contábeis brasileiras? Aplicar o requisito do CPC 27 de mensuração pelo custo e divulgar a razão pela qual o tratamento é exigido pelo pronunciamento entra em conflito com o objetivo das demonstrações contábeis? Aplicar o requisito do CPC 27 de mensuração pelo valor justo? Errado! O CPC 27 fala que a gente tem que mensurar pelo custo. Letra C. Aplicar o requisito do CPC 27 de mensuração pelo custo ou valor justo? Errado! Já nem vamos ler o resto. deixar de aplicar o requisito do CPC 27 também está errado. Ela tem que aplicar o CPC 27 que fala que vai mensurar pelo custo. Ela não pode utilizar o custo corrente. E letra E deixar de aplicar o requisito do CPC 27 também não. Então vejam, o que sobrou é a letra A que é o nosso gabarito. O que ela tem que fazer? Ela tem que aplicar o requisito do CPC 27 pelo custo e divulgar o motivo pelo qual ela está utilizando aquilo e vai falar como? Vai falar, olha só, a gente está utilizando o custo por mais que ele leve uma posição enganosa e o impacto que teríamos se fizéssemos da maneira mais correta do ponto de vista da essência sobre a forma ou talvez do ponto de vista real da empresa seria assim. Então, fica divulgado dessa maneira. Então o gabarito dessa questão que é uma questão bem difícil é a letra A. Beleza, galera? Então, leve em conta esse esquema que nós fizemos. Se cair na sua prova eu tenho certeza de que você não vai errar. Se gostou, novamente, deixe sua curtida aqui. Agradeça, mande um comentário. Agradeço a participação de todos novamente no nosso projeto 66 Dias. Fico muito feliz que tenhamos chegado ao final. Valeu? Um abraço a todos, então. Fiquem com Deus e até o nosso próximo projeto e pode ter certeza de que ele virá. Tchau. E aí